Olá pessoal, boa noite a todos. Vamos dar aqui prosseguimento a nossa série de vídeos sobre entendendo a história do Brasil. Estamos aqui no quinto episódio. Nós estamos aqui no slide 133. Vejamos, nós tínhamos parado aqui, exatamente neste ponto. Aqui estamos falando sobre o quinto império e eu acrescentei anteriormente, após este slide que nós vimos no vídeo anterior, aliás, eu vou aqui aproveitar para centralizá-lo aqui. Nós vimos aqui, em cidade, eu acrescentei este slide aqui, que é uma outra representação aqui dos cinco impérios, mas aqui ele faz uma referência à profecia de Daniel, que seria aquele sonho que ele teve lá com as cinco vacas. Eu não sei até que ponto a profecia das cinco vacas teria algo a ver com a tese dos cinco impérios, mas seja como for, aqui ó, as cinco camadas aqui, que a gente viu aqui no slide anterior. Então, aqui seriam, aqui, o Império Babilônico, começando pelo Babilônico, depois pelo Medo-Persa, depois pelo Grego, depois pelo Romano, depois aqui as dez nações do ano 476 até hoje. Ok, é uma outra versão aqui, mas tudo bem. Então, prosseguindo aqui, nós temos aqui essa visão aqui do quinto império e os Lusíadas. Então, você só entende a obra, os Lusíadas, se você estuda primeiro o quinto império. E essa obra, os Lusíadas, você tem que escolher muito bem a versão, porque existem versões antigas que são numa linguagem indecifrável. Então, existem atualizações. Então, eles reescreveram essa obra com uma linguagem atualizada. Mas, mesmo com linguagem atualizada, ela é bastante indigesta, porque tudo ali é simbolismo. Então, você tem que ter um intérprete para traduzir aqueles símbolos. Vamos ver, então, aqui. É uma pena que eu não consegui obter essas imagens aqui com alta resolução. Isso daqui me parece que é uma apresentação de algum seminário, algo assim. Dá para ver que ele dá um zoom aqui e dá para ler o texto aqui, mas, infelizmente, aqui temos cinco quadradinhos aqui, talvez seja aqui, os cinco impérios, não sei. É uma pena. Mas, a gente faz o que pode. Vamos lá. Então, aqui temos aqui as duas versões. Aqui a versão do padre Antônio Vieira e a versão do Fernando Pessoa. Eu acho que nós já falamos sobre isso em algum slide anterior. E, agora, aqui, não sei se eu vou encontrar, mas eu lembro que a gente já falou mais ou menos sobre isso em algum outro slide anterior. Mas, tudo bem, não tem problema. Se nós não falamos antes, falamos agora. Eu dei aqui uma pequena revisada aqui, mas tudo bem, vamos lá. Então, aqui, na visão do Antônio Vieira, seriam os assírios, persas, gregos, romanos e portugueses. Seria, basicamente, ainda está diferente, não coincide aqui. Mas, tudo bem. Agora, aqui, no Fernando Pessoa, seriam os gregos, romanos, cristãos, europeus. Então, aqui, isso daqui, cristão, seria a Idade Média. Isso aqui seria a Idade Antiga. Isso aqui é a Pré-História. E, aqui, o... Vamos ver aqui... Aliás, Pré-História, não. Tudo é a Idade Antiga aqui. E, aqui, a Idade Contemporânea. E, aqui, o Vindouro. O Milenarismo. Vejamos aqui as críticas. Agora, a questão dessa ideologia toda, da qual eu não concordo com essa ideologia, mas vamos ver o que eles falam. Crítica ao Conformismo. Seria o pensamento revolucionário. Vamos protestar, não vamos concordar com o que está aí. Apologia do sonho. Como dizia o líder revolucionário comunista Martin Luther King, ele disse... Eu tive um sonho, ele dizia. Chegada de uma nova era. Muita gente fala isso, a era de aquário. Purificação da humanidade seria aquilo que o Monsenhor Henri Darassi, naquela obra chamada A Conjuração de Cristã, falava sobre a, abre aspas, a religião da humanidade, fecha aspas. Ou seja, vamos criar um novo homem, um homem melhor, um homem aperfeiçoado. Aqui o niilismo, satisfação dos desejos humanos, ou seja, carpe diem, é o progressismo cultural. Vejamos aqui, o sebastianismo é o mito do retorno do rei de Portugal, Dom Sebastião e o Quinto Império. Fernando Pessoa disse... E aqui a pessoa, vamos ver, aqui é o mito de Dom Sebastião. Então, encontrou, adaptou, aprofundou, transfigurou, uniu o mito do Quinto Império. Nem eu entendi muito bem isso daqui, mas deixa quieto. Vamos seguir adiante, não quero me aprofundar muito. Aqui um livro, Nascenda do Milênio, Milenaristas Revolucionários e Anarquistas Místicos da Idade Média. Veja então que esta ideologia nefasta do milenarismo foi o que deu origem tanto ao comunismo, como também ao anarcocapitalismo, anarquismo. Tudo de ruim, tudo aquilo que é anticristão. Ou seja, o milenarismo é o pai do liberalismo. Aí tem esse símbolo, esse desenho simbólico aqui. Cada coisa aqui tem um simbolismo, mas tudo bem. Vamos avançar. Aqui, mais obras. Vamos ver aqui. Joaquim de Fiore. Joaquim de Flora. Ele viveu aqui entre 1130 e 1202. Ou seja, pouco antes da fundação de Portugal. Portugal foi fundado em 1200 e alguma coisa. Vamos ver aqui. Cadê aqui? Está aqui. Manoel J. Gândra. Esse daqui é um futuro, é um grande defensor dessa ideologia milenarista portuguesa. E ele gravou vários vídeos no passado junto com o professor Louriel Rocha. Inclusive, eu acredito que esse cara, Manoel J. Gândra, que é um português, acho que ele foi o mentor, o tutor do Louriel Rocha. Então, acho que quem criou o professor Louriel Rocha foi o Manoel J. Gândra. E os primeiros vídeos do canal, do Louriel Rocha, eram com o Manoel J. Gândra. E eram vídeos horríveis, porque a qualidade do áudio era péssima. Eu não sei como é que... O que eles usavam para fazer aquela gravação, mas o áudio era insuportável. E o Manoel J. Gândra, ele é português, então ele tem uma dicção péssima para nós brasileiros. Então, o áudio de péssima qualidade e o cara falar de maneira difícil, então, não tinha condições. Eram vídeos insuportáveis. Vejamos, Joaquim de Fiore, Joaquinismo, Joaquim de Fiore, e a esperança sebástica, a esperança do retorno de Dom Sebastião. Isso aqui é um paganismo absurdo. Vejamos aqui. A influência de Joaquim de Flora em Portugal e na Europa. Veja, ele influenciou a Europa também, não foi só Portugal. Escritos de Natália sobre a utopia da idade feminina. Olha aqui. É o que eles pregam. Então, a idade do pai, a idade divina, a idade do filho, a idade masculina, e a idade do Espírito Santo seria a idade feminina. Então, isso explica por que, voltando aqui a alguns slides lá para trás, nós tínhamos todo aquele simbolismo. Vamos ver se eu consigo localizar aqui nos Thumbnails. Veja como as coisas começam a se encaixar. Aqui é o simbolismo da república. Então, a república seria o ponto de partida para esta idade feminina, que seria a idade do Espírito Santo. Tudo começa a se encaixar. Isso daí teria sido um grande propulsor daquilo que a gente chama de genoteísmo, a religião feminina. Que, conforme nós já mencionamos em outro episódio anterior, teria começado justamente nesta época aqui. Que seria quando teria começado o marianismo católico. Veja que as coisas estão todas elas entrelaçadas. Vamos lá. Nós já fizemos um outro vídeo sobre o marianismo, então não vamos abordar aqui esse assunto. Aqui, vejamos, nós temos a estátua aí. A plaquinha falando sobre o apocalipse. E aqui diz a festa do divino Espírito Santo. A profecia de Joaquim de Flora e o fim do mundo. O fim do mundo está próximo. Não é de hoje que ouvimos tal aclamação. Exclamam sobre o tal fim dos tempos, desde os Velhos Testamentos. Aqui, nossa cultura ocidental e de acolá, por detrás das fronteiras do ocidente. Veja que ele fala aqui em Velho Testamento no plural. Por que no plural? Porque o que nós cristãos chamamos de Novo Testamento é o que eles chamam de a idade do filho. E vai acabar. Então, no milênio, no milenarismo, o que eles chamam de Novo Testamento já terá envelhecido. Então, serão dois velhos testamentos. Veja que é uma outra teologia. Então, eles dizem que toda a pregação de Jesus Cristo vai cair por terra, porque virá uma nova era, uma nova religião. Veja como é macabro. Como é assustador esse negócio aí. Então, a festa do Divino Espírito Santo é uma festa pagã. Não é uma festa católica, como a gente pensa. Veja que essa festa não tem nenhuma relação com o Vaticano, com o trono de Pedro, com a Igreja Católica Romana. Não tem nenhuma relação. É uma festa puramente portuguesa. E é interessante como o clero, o clero católico brasileiro, não faz objeção a isso. É um absurdo a corrupção do pessoal aí. Então, falando aqui na festa do Divino Espírito Santo. Aí está. Nós fizemos aqui um outro vídeo só falando sobre essa questão aí da pomba. Até que ponto esse símbolo da pomba aí seria salutar? Nós já falamos sobre isso naquele outro vídeo lá, que é um símbolo bastante perigoso, porque esse símbolo da pomba representa aquela águia que era usada aí pelos pagãos. Aqui, vejamos aqui no Americanismo. Vejamos aqui onde está o Americanismo. Seria a figura da pomba. Aqui seria a águia, mas não seria exatamente esse o símbolo. Não tem aqui. Mas é aquela pomba que é usada em várias religiões. Deixa eu localizar aqui o arquivo. Eu achei que tivesse colocado aqui, mas pelo que eu posso observar aqui, não acrescentei isso aqui. Então, vamos ver aqui. Posso colocar rapidamente aqui. Vamos ver aqui. Pássaro paganismo. Vamos ver se eu encontro aqui. Eu queria aquelas imagens do passado. Vejamos aqui. Aquelas figuras que têm asas abertas. É, mas está complicado aqui. Religiões do passado. E também, o problema é que está travando aqui. Está travando aqui, gente. Uma pena. Se eu procurar aqui, religiões. Vamos colocar águia. Mais fácil. Eu vou tentar pelo daqui daqui gol, porque o... O... O Google, ele parece que não estava me ajudando. Aqui, vamos ver. Copiar. E vamos ver aqui. Olha só. O xamanismo faz uso da águia. Mas tinha aquelas religiões bem antigas do passado. Agora, eu não consigo encontrar aqui a palavra-chave. Vejamos aqui. Religiões da Antiguidade. Tem aquele símbolo clássico. É uma pena mesmo que eu não consigo localizar aqui. É uma pena muito grande mesmo. Olha só. É uma pena muito grande. Está complicado aqui. É. Que pena. Quando a gente quer uma imagem... Ah, tem aqui o Egito aqui. Vamos ver aqui. Aqui, achei com muita dificuldade. Capturar tela. Águia de Orion. Veja aí quantas referências nós temos aí a esta águia. Mas também outras... Várias outras religiões. Aí. Vamos ver aqui. Aqui tem os... Poxa, eu coloquei aqui a Antiguidade. Mas tem uma figura que é bem legal. Que lembra muito essa... Esse desenho que eles fazem, né? Dessa pomba branca. Mas... Tudo bem. Já está de bom tamanho. Eu não consegui encontrar a figura que eu queria. É uma pena. A gente acaba não se conformando. De ele não mostrar aqui para a gente. Isso aqui não é Herádica, não. Herádica é... É genérico. Ok. Mas tem aqui também a... Outras figuras. Mas deixa quieto. Vamos lá. Vamos seguir adiante. Vamos seguir aqui. Então aqui, mais figuras da festa do Divino Espírito Santo. Então eles misturam aí um monte de coisa aí. Vira uma salada. Vira uma mistureba aí de coisa. Mas não é um festejo católico. Aí está. E você vê que começa até a sofrer influências de outras religiões aí, né? Religiões brasileiras. Religiões indígenas. Ou então religiões afro. Já que começa até a ter símbolos aí de outras religiões aí. Olha o perigo aí. Aqui, por exemplo, nós temos aquela religião lá do famoso chá de raiz. E veja como parece. Começa a juntar símbolos, né? Começa a virar a mesma coisa. É uma pena muito grande, né? Uma pena muito grande mesmo. Mas o que vai fazer, né? Aqui também. Veja só que aqui nós já temos as influências. Do milenarismo para as religiões revolucionárias de esquerda. O esquerdismo, né? Comunismo. Aqui, ó. São os líderes revolucionários. Então, é aquela religião para o povo. Então, não é uma religião de culto a Deus. Não é uma religião que busca levar o homem a Deus. Não. É uma religião deste mundo para este mundo. Cadê aqui o raio? Sumiu aqui. Olha aqui, ó. É o Jesus Cristo revolucionário empunhando aqui, ó. A escopeta. Acho que é isso. Aqui, ó. O símbolo do comunismo aqui. Aqui, ó. Realmente, é uma coisa nojenta, né? É uma coisa sórdida. Veja que esses caras, eles não têm o menor medo, né? De ir para o inferno, passar a eternidade no inferno, né? Eles não têm o menor medo. Olha o que eles fazem com os símbolos cristãos. A deturpação que eles fazem. Então, isso daqui é o símbolo do evangelho social. Seria basicamente isso. A teologia da libertação, né? E aqui, ó. Eles colocaram até aqui, ó. Um símbolo aqui da cruz, né? A cruz e a foice. Olha aqui. Realmente, são homens cuja alma está perdida, né? Então, eles não têm a menor reverência. A menor preocupação, né? Realmente é lamentável. Vamos ver aqui os textos. Então, aqui, ó. O primeiro estado. É o pai. Nós já falamos sobre isso em algum outro slide. Vejamos se eu localizo. Eu falo que a gente não consegue localizar mais nada. Ah, não. Isso aqui é sobre a bandeira. Tudo bem. Vamos lá. Eu achava que esses slides falassem sobre isso. O primeiro estado é... Vamos ver aqui. É o estado do pai. Essa idade teve início com Adão e começou a fortificar em Abrão e viu o seu epílogo em Zacarias, que foi o pai de São João Batista. A tipologia desta idade pauta-se, segundo Joaquim de Fiore, pela imposição rigorosa de mandamentos historiores, a qual corresponde uma atitude de temor e de submissão servil por parte dos homens. Eu não coloquei aqui a referência. Acho que vai ter em algum lugar a referência. É estranho não ter colocado. Mas é só você fazer uma busca. Aí, eu posso até fazer aqui uma busca, porque eu não quero deixar sem referência. Agora, só faltava também aqui o navegador aqui me boicotar de novo e não me dar aqui o local onde eu peguei isso aqui. Então, é um site aqui bem difícil de memorizar. Vamos colocar isso aqui para cima. Só para dar os devidos créditos. Está aí. Vamos centralizar. Vamos ver aqui. Então, esse aqui é o primeiro. É a primeira era. Inaugura-se a idade do filho com Osias, rei de Judá. Século, vamos ver aqui. Ou é só? É século VII antes de Cristo. Começou a prosperar com a encarnação de Jesus Cristo. Ele deveria ter o seu termo por volta de 1260. Basicamente, a origem de Portugal. Essa idade caracteriza-se pela humildade e obediência do verbo encarnado, na qual se observa, da parte dos homens, a obediência confiante às leis, ainda não completamente interiorizadas. Ok? E deixa eu consultar aqui quando que o reino de Portugal foi fundado. Deixa eu digitar aqui. Vamos colocar aqui. Fundação de Portugal. Fundação de Portugal. Apareceu grande aqui. 1143. Ok. Então, isso daqui é pouco depois. E por fim, o estado do Espírito Santo teria principiado com São Bento. Deveria frutificar no crepúsculo da idade do filho. E o seu termo não aconteceria com a consumação da história. Isto é, com a parousia última. Não sei o que é parousia. Vamos ver aqui o que é parousia. Parousia. Ah, é a segunda vinda de Jesus Cristo à Terra. O segundo advento. Este tempo é caracterizado como sendo do amor e da liberdade espiritual. É por isso que os revolucionários falam tanto de amor, né? Amor, amor, amor. Sendo que amor é qualquer coisa. E liberdade, né? Liberté, égalité, fraternité. Os frimensons, os franco-maçons, os construtores livres. Veja como está tudo interligado. Onde as normas divinas não são dadas de forma impositiva, mas livremente aceitas, amadas e praticadas. Ou seja, é o fim do dogmatismo religioso. Exatamente, o lema da Revolução Francesa. Vamos lá. Agora que vamos ver aqui. O primeiro estado foi o da ciência. Segundo o da sabedoria. O terceiro será o da plenitude da inteligência. Isso daqui seria aquilo que nós vimos lá anteriormente, que era o positivismo. Gente, como demorou para recordar aqui. Vamos ver aqui o positivismo. Aqui. É a lei dos três estados. Repetiu. Veja que o assunto aqui acaba indo e voltando, né? Porque não há como seguir aqui uma linha reta, né? A gente acaba tendo que fazer voltas. Pronto. Então, isso aqui seria a lei dos três estados. Vou colocar aqui. Então, o primeiro estado foi o da ciência. O segundo, o da sabedoria. O terceiro será o da plenitude da inteligência. Então, o primeiro, o da servidão dos escravos. O segundo, o da dependência filial. O terceiro, o da liberdade. Veja então que todos os revolucionários falam muito em liberdade. O primeiro desenrolou-se sob... Deixa eu só ver aqui se está funcionando aqui. Já foram 26 minutos de live. Vamos ver aqui. Se tiver alguém aí ao vivo, dá um aluno no chat aí, por gentileza. O primeiro desenrolou-se sob o chicote. O segundo sob o signo da ação. O terceiro decorrerá sob o signo da contemplação. O temor caracterizou o primeiro, a fé o segundo. E a caridade marcará o terceiro. O primeiro era o tempo dos escravos. O segundo, o tempo dos homens livres. O terceiro será o tempo dos amigos. Aqui, homens livres, aqui são os construtores livres. Lá do templo maçônico. Então, também a maçonaria aguarda a chegada aqui do... Da terceira fase aqui. Que seria a conclusão do tempo espiritual de Salomão. Que seria o reinado do grande arquiteto do universo. O primeiro era o tempo dos velhos. O segundo, dos jovens. O terceiro será o das crianças. O primeiro estava sob a luz estelar. O segundo é o momento da aurora. O terceiro será o pleno dia. O primeiro era o inverno. O segundo é a primavera. O terceiro será o verão. O primeiro deu ortigas. O segundo dá rosas. O terceiro dará lírios. Os lírios aqui são aquelas flores, né? Que ficam ali naquela coroa, né? A coroa da Estátua da Liberdade ali. O primeiro produziu ervas. O segundo produziu espigas. O terceiro fornecerá trigo. O primeiro comparável à água. O segundo ao vinho. O terceiro comparável ao azeite. Ok. Fiore, dividir a história da humanidade em três idades. Aqui, então, a do Antigo Testamento, que manifestou a glória do Pai, tempo dos homens casados, que viviam segundo a carne. E dois aqui, a do Novo Testamento, em que se revelou o Filho, tempo dos clérigos, que viviam segundo a carne e o Espírito. E três aqui, a do Evangelho Eterno, que seria o reino do Espírito Santo, tempo dos monges, que viveriam apenas segundo o Espírito. De acordo com os cálculos de Fiore, ancorados num misticismo patentemente falso, porque não deu certo, Esta última idade teria tido como precursor ninguém menos que São Bento, nos idos do século VI, e alcançaria a plenitude em 1260. É só ver aqui quando que é mesmo aqui a... Portugal começou em 1143. Em 1260 é o ano que demarcarei o começo dos novos tempos, a aurora da espiritualização de toda a história humana. E deixa eu ver aqui quando que viveu aqui o Joaquim de Fiore. Então, é posterior a Joaquim de Fiore. Vamos lá. Aqui, a árvore da vida aqui, o Joaquim de Fiore, e aqui estaria representando... Opa! Vou pegar aqui a seta aqui. Estaria representando aqui as três eras. A era do Pai, a era do Filho e a era do Espírito Santo. Aqui tem um monte de explicações malucas aí, mas a imagem não permite enxergar. Então, na internet eu não consegui encontrar uma imagem melhor definida sobre isso daí. Aqui também uma outra imagem aqui. Aqui, ó, Pater, Filhos e... Não sei o que está escrito aqui. Tem mais algumas coisas aqui. E essa pomba voando para baixo aqui também. Vamos colocar aqui. É o símbolo do paganismo. Pomba para baixo. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Eu estou cada vez mais convicto de que o Google está boicotando aqui o meu trabalho, porque ele não mostra aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Pomba. Espírito Santo. Vou para baixo. A Igreja Batista da Lagoinha também usa esse símbolo aí. Gente, é inacreditável como ele boicota aqui. Ele não dá nenhuma imagem aqui. Tem tantas. Mas ele não dá. Vamos lá. Vou ficar devendo para vocês, pessoal. Só porque é inacreditável. Deixa eu colocar aqui. Espírito Santo. Vamos ver se em algum lugar aqui aparece a pomba. Porque ela forma uma cruz de cabeça para baixo. Não aparece aqui nenhuma para mim aqui. Eu acho que na Igreja Batista da Lagoinha tem esse símbolo aí. Se eu digitar aqui cruz invertida, será que ele localiza aqui? Vou digitar aqui cruz invertida. Vamos ver. Porque esse símbolo aí, ele representaria aqui, vamos ver aqui, copiar a imagem. Formaria a cruz invertida, que teria esse significado aqui e seria formado, a cruz voando para baixo, ela formaria isso. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Aqui consegui com muita dificuldade. Não era ainda a imagem que eu queria. Não era a imagem. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o logotipo da Igreja Batista da Lagoinha, porque vai ser o jeito. Porque quando o motor de busca resolve boicotar a nossa atividade, não há o que fazer. Ele boicota mesmo, não mostra aqui. Parece que ele lê a nossa mente e bloqueia. Então, vamos colocar aqui, logo e lagoinha, vamos ver. Vamos ver. Aqui. Deixa eu ver aqui. Copiar a imagem. Aqui está. É a pomba voando para baixo. Vocês já devem ter visto esse desenho da pomba voando para baixo. Então, basicamente é isso. É a cruz invertida. Mas tudo bem. Vamos lá, então. Vamos seguir adiante. Já perdeu muito tempo com isso aqui. Aqui. Você percebe aqui que esse desenho aqui forma uma pomba, né? Aqui, ó. Ele forma aqui a pomba voando para baixo. Dá para ver aí, né? Aqui, ó. Mas agora, não sei o que é. Adão está escrito aqui. Não sei o que ele queria dizer. O cara era um bom desenhista, né? Isso a gente pode dizer. O cara era um bom desenhista. Aqui, as três eras, ó. Pater, filhos, SPS, SQS. Não sei por quê. Ok. Então, tem toda uma teoria aí que ele fez aí. Umas análises aí que o cara construiu, hein? Mas tudo bem. Aqui. Não sei o que é isso. Homem, leão, águia, quites. Não sei o que é isso aqui. Caritas, caridade. Patiência, paciência. Foi o que deu para entender. Vamos lá. Aí também, ó. Veja que o cara gostava de desenhar, né? Gostava de fazer símbolos aí. Também. Não sei o que foi que ele quis dizer isso. Olha só. Olha só. É o moleu, águila. É aquela mesma figura aqui, né? Aqui são... É aquele símbolo do apocalipse. O dragão lá de sete cabeças do apocalipse. Acho que era isso. Tudo bem. Vamos lá. É, o cara era bom desenhista, né? Isso nós não podemos negar. Se você levar em conta que o cara fez isso aqui na mão, né? No papel. Usando pena. Olha só o que o cara andou fazendo aí. Realmente, o cara tinha uma mente bastante criativa mesmo. Aí está. Isso aqui acho que dá para aumentar um pouco. Acho que a resolução vai permitir. Imagina o trabalho que o cara teve para desenhar essas rosas aqui, essa planta aqui. Realmente. Aqui acho que são as três idades, né? A idade do pai, ó. Pater, filhos e a idade do filho do Espírito Santo. Ok. A Terra Santa. Não sei o que mais ele quis dizer aí. Ok. Vamos lá. Aqui diz Portugal Sobrenatural, do Manuel J. Gandra. Aquele cara lá que adotou, que foi o padrinho do L'Oreal Rocha. É tudo o livro do cara aqui, ó. A Geografia de Dom Sebastião. O que é a geografia? Vamos digitar aqui. Opa. Vamos de novo aqui. A Geografia. A Geografia. É um tipo de biografia dentro do A Geógrafia. Logo. Descrição da vida de algum santo, beato ou servo de Deus. Ok. De desejado a encoberto. Esse símbolo aqui, o da concha, é usado, né? Para a deusa primavera. Tem aquele desenho lá de Leonardo da Vinci, né? Que mostra a mulher em cima da concha ali, né? Então, essa concha aqui já é um símbolo pagão. Vamos ver aqui. Também é a deusa Easter, da Páscoa pagã. Vejamos aqui. A Arte da Memória e Hermética. Da Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra. Aqui já é o cultismo, né? Aquele triângulo ali. Você vê que o cara, ele é... Esse Manuel J. Gander, ele é chegado nessas coisas aí, né? Ele é... Ele curte aí essas paradas aí. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos prosseguir. Mitos e lendas de Dom Sebastião. Dizem que o cara não morreu, né? Ele teria levado aí as flechadas e não morreu. Então, dizem que ele seria análogo a Jesus Cristo, né? Ele teria sido morto no madeiro. Mas o cara venceu a morte. É isso que diz a lenda. Então, você vai encontrar várias figuras aí. Então, lembra a figura de Jesus Cristo, mas não, né? Seria o São Sebastião. Vejamos aqui. O regresso de Dom Sebastião. A mitologia. Vamos ajeitar aqui. Espera aí. A verdadeira história de um rei que se recusou a morrer. Dado como morto na batalha de Alcácer-Kibir. Se não me engano, era no norte do Marrocos. Se não me engano. O corpo do jovem rei nunca foi encontrado. Vinte anos depois, surgiu em Veneza um estranho que afirmava ser Dom Sebastião, mas era um malucão aí. Vamos ver aqui. Vamos dar uma aumentada aqui. Então, vejamos aqui. História, verdade e mito depois de Alcácer-Kibir, o regresso de Dom Sebastião. Quem foi Dom Sebastião? Era neto do rei Dom João III, tornando-se herdeiro do trono depois da morte do seu pai. Príncipe João Manuel, que morreu algumas semanas antes do nascimento do seu filho. Dom Sebastião foi educado e criado pelos seus avós, já que a mãe partiu cedo para a Espanha. Quando seu avô faleceu, o trono de Portugal foi entregue à Dona Catarina, sua avó, e depois ao cardeal Dom Henrique, seu tio-avô, que governaram o país como regentes. Aos 14 anos, Dom Sebastião subiu ao trono. Em 1578, quando tinha apenas 24 anos, decidiu reiniciar as conquistas do norte da África. Assim, partiu com seu exército para Alcácer-Kibir, onde os portugueses foram derrotados. Dom Sebastião nunca mais voltou dessa batalha, tendo sido provavelmente morto, o que originou muitas lendas. Pois é. Vamos lá. Aqui, ó, é Cabala e Rosa Cruz na Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra. O que isso tem a ver com a história? Aqui, ó, Manuel J. Tagândara. A Cristofania de Ourique, mito e profecia. Aqui, ó, o Globo Armilar. O que é Cristofania? Vamos observar aqui. Cristofania. Vejamos. É um termotécnico da teologia cristã utilizado para designar as aparições de Cristo pré-encarnado, ocorridas no Antigo Testamento. Ok, vamos lá. E vejamos aqui, onde é que está? Hermetismo e Iniciação, Fernando Pessoa. Organização, prefácio e notas de Manuel J. Tagândara. Ok. Tudo é gente da mesma laia. Vejamos aqui. Dom Afonso Henrique e a Batalha de Ourique. Então, ele diz que ele viu aqui a figura de Jesus Cristo, tal como Constantino, né, também diz que viu. Então, aqui eu tenho vários símbolos aqui. Aqui também é Inroxigno Vinces, ou seja, com esse símbolo você vencerá. É aquele símbolo que tornou-se o escudo do reino de Portugal. Ok. Tem aqui um texto também aqui embaixo. Vejamos aqui. Na qual vos deu por armas e deixou as que ele para si na cruz tomou. Camões. Vejamos aqui. Essas coisas ninguém comenta no Brasil, né? Não ensinam isso nas escolas. Vejamos aqui. O Projeto Templario e o Evangelho Português. Vejamos então que é um outro evangelho. Então, é uma mudança no cristianismo. Não é mais a mesma religião. Vejamos aqui. O Império do Espírito Santo. Na região de Tomar e dos Templários. A cruz descendo aqui. A cruz não. A pomba descendo. Vamos ver. Guia Templário de Portugal. Cronologia geral. Fontes e Bibliografias. Manuel J. Gandra. Os pentecostais falam que isso daqui seria o Espírito Santo sendo derramado entre nós. Mas isso já aconteceu, né? Isso não é um ato contínuo. Vamos lá. Vamos seguindo aqui. Manuel J. A face oculta do rosto da Europa. A gente vai ver melhor o que é essa face oculta aí. Prolegômenos. Prolegômenos. Vamos ver o que é. Quanta palavra difícil, né pessoal? O que é prolegômenos? Seria um termo literário derivado de um particípio grego que significa as coisas que são ditas antes. Então aqui é uma introdução a um estudo mais particular de qualquer ciência. É uma preparação, um estudo preparatório. Vamos ver aqui. Ok. Vamos ver aqui. Manuel J. Gandra. A face oculta do rosto da Europa. Ok. Isso aqui também é um símbolo pagão ocultista. Você pode achar esse símbolo na internet. Então vejamos aqui. Olha só. Aqui está a Espanha. A gente vai falar. Vamos falar sobre a Espanha alguns slides mais adiante. Ok. Aqui é o mapa naquela época. O mapa da Europa naquela época. Veja que a Itália era torcida aqui, né? A Pangeia estava acontecendo. Vamos lá. Então aqui está. Seria o mapa formando uma mulher. Aqui é a Irlanda, Inglaterra, aqui Escócia. Mauritânia, aqui a África. A Sicília. Roma, Itália. Sardênia, Malta, Peloponeso, Grécia, Albânia. Não sei o que é isso aqui. Europa, Lituânia, Rússia, Polônia. Polônia, aqui também. Hungria, Suécia, Germânia, Saxônia. Paris, Gália, Alpes. Então os Alpes formaram aqui o remático do vestido. Ok. Vamos ver aqui. Aqui uma outra figura. Seria aqui, é Europa-prima. Vamos ver aqui. Europa-prima. Paris, terra em forma, Virginis. Septentrio. Virginis aqui significa uma jovem. Porque hoje, para nós, na nossa cultura, soa até estranho falar assim, como assim, o formato de uma virgem. Como assim? É porque eram outros tempos, não é como hoje, que reina a promiscuidade sexual. Mas naquela época, uma jovem, uma moça jovem, era sinônimo de uma mulher virgem. Então, porque depois que ela se casasse, ela não seria mais jovem. Já seria uma mulher. Então, acabava sendo sinônimo. Então, o que nós chamamos de uma mulher jovem, hoje, naquela época, era chamada de uma mulher virgem. Então, essa daqui seria a virgem, a Europa aqui. E como elas casavam muito cedo, então virgem devia ser entre 13, 14, 15 anos de idade. Não muito mais do que isso. E aqui também nós temos aqui esses castelos que representam os reinos. cada castelinho aqui é um reino. Naquela época, só havia reinos, não havia esse conceito da República Universal Maçônica. Então, eram apenas monarquias. Aqui, tem vários formatos aqui. Europa-prima, Pars-terra, em forma virginis, em forma virginis, septentrio. Aí está. Vamos lá. Aqui também, um outro mapa. Aqui está com umas pequenas diferenças. Europa. Vamos ver aqui. Vamos dar uma girada aqui, para a gente poder ler. Europa-Volgens. Ah, não dá para ler nada aqui. Está em alemão. Ok, vamos lá. Aqui está. Tem até um poema de Fernando Pessoa, aqui no seu livro, chamado A Mensagem, de 1941. É a Europa-Regina ou Régia. Régia é... Deixa eu ver aqui. Agora eu não me lembro. Régia significado. Ué, não tem aqui? É... Rainha. Senhora Absoluta ou Conselheira. Seria isso. Regina. Então, seria a Rainha Europa. Por isso que Regina, que eu estou em minúsculo aqui. Então, seria a Rainha Europa. Vamos ver aqui. Brasão, Campos e Castelo. A Europa jaz posta nos cotovelos de Oriente a Ocidente, jazfitando e toldam-lhes românticos cabelos olhos gregos lembrando. Ah, Nívolo. Isso aqui é muito chato. Isso aqui é insuportável. Vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Aqui também é um outro mapa aí. Vamos ver aqui. Aqui temos a Vandália, Dânia, Germânia, Hungria, Lituânia, Bulgária, Grécia. Vamos ver aqui. Eis aqui quase cume da cabeça da Europa toda, o reino lusitano. Ah, nem vou ler aqui. Luiz de Camões, os Lusíadas. Insuportável. Vamos lá. Vejamos aqui. O pensamento de Joaquim de Flora. Vamos dar aqui uma modificada nessas cores aqui. Está tudo muito amarelo aqui. Está começando a cansar, não é mesmo? O pensamento de Joaquim de Flora, segundo José Eduardo Franco, influenciou outros pensadores e alcançou filósofos humanistas e pré-renascentistas séculos à frente, espalhando-se por toda a Europa, Leste Europeu e Rússia, serviu de base para o socialismo utópico. Olha aqui. Socialismo utópico. A gente vai ter que colocar a referência aqui. Que, por sua vez, deu origem a diversas vertentes do pensamento comunista. Olha só. Ao anarquismo utópico. Tudo aquilo que não presta. Então, aqui. No entendimento do Joaquimismo, o tempo do Espírito Santo será regado pelas bênçãos diretas do Espírito Santo e seria ter também a perfeição que não precisaríamos nem de governos, nem de igrejas. Olha só. É o pensamento anticritical, né? Vamos ver aqui. Comunismo. Vamos lá. Será que eu acho aquela mesma imagem que eu usei lá no outro? Então, não vou achar aquela mesma imagem. Então, vai outra aqui mesmo. Então, está aqui. Comunismo. E agora vamos ver aqui. Anarquismo. Anarquismo. Vamos ver aqui. Está difícil aqui. Ah, achei junto já. Que maravilha. Achei tudo junto aqui. No mesmo desenho. Será que aqui é o site aqui? Não. O site aqui falava que eles vieram da mesma fonte, mas estão tomando rumos separados. Eu até achei aqui uma outra figurinha aqui, bem interessante. interessante. Vamos ver aqui. O abade Joaquim de Fiore, o franciscano Frei Doutino e o protestante Tomás Muncer também foram líderes de movimentos religiosos dissidentes que pregavam a fraternidade e a comunhão universais entre os homens. Aquilo que o Papa Francisco diz, uma única nação, um único povo. Esses líderes incentivavam a supressão da propriedade privada. Olha aqui. Contra a propriedade privada. Sendo que a propriedade privada é um dos pilares do cristianismo. Se você remove a propriedade privada, você demole o cristianismo. E vida simples. Isso aqui seria o Mujica. Deixa eu pegar aqui. Mujica, que é o ex-presidente do Uruguai. Um cara malucão lá. Doidão, piradão. Eu queria pegar aqui um meme aqui, mas não tem? Então vai a foto mesmo. Só tem a foto, então vai a foto mesmo. Então aqui é a ideia do Mujica. O cara andava de fusca, vivia num casebre lá. O cara bem pirado aí. Ou seja, vida de pobreza. Os líderes ortodoxos da Igreja Católica consideraram todos esses movimentos comunistas cristãos como heréticos e uma séria ameaça à instituição eclesiástica. Nos séculos seguintes, a perseguição e a repressão aos líderes desses movimentos os levaram ao declínio e à extinção. Os líderes foram extintos, mas esses ideais continuam trazendo muito transtorno nos dias de hoje. Vamos lá, vamos ver quanto tempo já deu. 57 minutos, estamos terminando. Aqui é a ordem de Cristo, os novos templários. Então, é tudo a mesma coisa e já vamos falar sobre isso, mas antes aqui vamos falar sobre a República da Espanha, porque conforme essa figura mostra aqui, a cabeça aqui seria a Espanha, né? Hispania. Vamos lá. Vamos lá. Então, como se não bastasse uma revolução, como se uma revolução já não fosse ruim, a Espanha teve duas revoluções republicanas. Olha que desgraça. Então, aqui a primeira república, a primeira revolução foi em 1873, pouco antes de 1888. a República Brasileira e vejamos aqui que é a mesma ideia que teve ali na Revolução Portuguesa. Vejamos aqui, estou tentando achar aqui a figura. Olha aqui, é a mesma ideia que a mulher ali com o peito de fora, porque seria a própria Cira Mires, como nós já falamos, que depois veio a ser a deusa Afrodite e Vênus, que seria a primeira prostituta. Então, tem tudo a ver com isso, prostituição, revolta feminina, a revolta da mulher contra o homem. Olha lá. Está aí. Então, é a mesma ideia. nós percebemos que o manginismo e o ginocentrismo já estavam presentes na história política há muitos séculos atrás, não é coisa recente. Vamos lá, estou tentando localizar aquele outro slide aqui. E aqui, olha só que interessante aqui, vamos pegar a seta aqui. Cadê a seta? Vamos colocar aqui a cor. Olha aqui, a liberdade, igualdade e fraternidade. Olha aqui, a revolução francesa. Olha aqui, os mesmos iluministas, a mesma maçonaria que tinha feito a revolução francesa, agora estava fazendo aqui a revolução na Espanha. Olha aí. e também aquele símbolo, opa, não, não quero esse cara não. Aqui, o símbolo aqui da justiça, a estátua da justiça, que é a mesma deusa grega, aqui, é a mesma deusa grega que nós comentamos lá atrás. Vejamos aqui, onde foi que nós comentamos aqui, lá atrás? Caramba, agora não vou achar não, onde foi que eu comentei sobre isso? Lá atrás. A gente tinha comentado sobre isso. Onde será? Ah, aqui. Aqui está. É a mesma divindade que representa a desgraça modernista. Vamos lá, vamos voltar para cá. ok. Aqui nós temos também uma referência à Terra-Glopo, também que é bastante comum, por causa da revolução cientificista. Ok, aquele símbolo também aqui das duas serpentes. Mas tudo bem. Vejamos mais alguma coisa. aqui outra imagem da primeira revolução, sempre o ginocentrismo em evidência, sempre a figura da mulher ali, como sendo a protagonista. Aqui também, outra figura. então você percebe que já havia todo esse paganismo, essa idolatria, a figura feminina. Então eles sempre colocaram a figura da república, a figura da razão, a figura da liberdade, então seria a república, a razão, liberdade, justiça, tudo isso é como sendo a figura feminina da deusa grega, desde a deusa da antiguidade, Ceramides, que depois veio a se tornar a Afrodite e também a Vênus, tudo a mesma coisa. Também a própria Ishtar, a deusa estrela, que representa a figura da prostituta. Por isso que ela está sempre com o peito à mostra, significa isso. E também o peito à mostra mostra também a questão do ginocentrismo dos homens. Aqui, a Terra Globo, veja que a Terra Globo ela é um símbolo místico, muito importante nas evoluções, por isso que nós não podemos descartar, desprezar a figura da Terra Globo aqui como um símbolo de luta contra o cristianismo. Mas aqui, nós temos aqui liberdade, fraternidade e igualdade, aqui a ordem que veio lá do positivismo, que depois tornou-se o positivismo, a injustiça, tem mais coisas aqui, energia, lei, mas tudo bem. Vamos lá, vamos seguir aqui adiante. Aqui também as folhas de louro, também aqui, um símbolo que veio lá da Grécia, aqui. Você tem que ficar atento aos símbolos que aparecem aí. Veja então como a história de Portugal e a história da Espanha estão carregados de paganismo anticristão. e aqui nessas laterais, opa, ele não aceita aqui, copiar e colar, aqui, os quatro reinos, esse aqui é o reino de Castela e aqui tem mais quatro reinos, tem o reino de Aragão, Navarra, agora não me lembro quais são, são os quatro reinos que formavam a Espanha. Vamos lá, agora aqui a segunda desgraça, a segunda revolução, que foi em 1931, não sei por que teve duas revoluções, mas sempre você percebe aí o ginocentrismo, a ginolatria, o ginocentificismo desses caras aí. Vamos lá, 1931, e esse leão também tem um significado, uns dizem que esse leão aqui representa o mercado financeiro, os grandes bancos, significaria os judeus, que eram os detentores do mercado financeiro daquela época. Mas tem outro significado que seria o leão da tribo de Judá, que também estaria relacionado aos judeus, porque os judeus são os que vieram da Judéia, e a Judéia é onde foi instalada a tribo de Judá. Mas esse leão aqui representaria a visão messiânica, seria o terceiro Cristo, a idade do Espírito Santo, aquela visão messiânica. J. Garcia Hernández. Vamos lá, tem mais algum símbolo aí, aqui as folhas de louro, né? Aqui. Ok, vamos lá. Aqui também, outra figura. Então, aqui a gente pode ver os quatro reinos. aqui, deixa eu ver aqui no Google, quais são os quatro reinos. Reinos da Espanha. Quais são aqui os quatro reinos? Reinos da Espanha. Ah, não vou achar aqui. Aqui. Foi o que eu falei. Seria aqui, Leão, Castela, Navarra e Aragão. São aqui os quatro reinos. Só que eu não sei identificar aqui agora aqui, nessa bandeira aqui. o Castela é fácil, né? Mas o Navarra, o Leão também é fácil. Castela e Leão é fácil de conhecer. Agora, Navarra e Aragão, deixa eu ver aqui, bandeira, opa, bandeira de Aragão. Vejamos. Cobra de Aragão, só que aquelas três farsas. então, isso daqui é Aragão. Isso aqui é Aragão. Então, esse outro aqui é desse Navarra, então, né? Vamos ver. A bandeira de Navarra. É, realmente, é Navarra. Então, vamos ver aqui. Vamos voltar aqui, peraí. cadê aqui? Cadê aqui? Cadê? Bom, eu tinha visto, mas desapareceu aqui. É o desenho aí das três, dos três escudos aqui. escudo, quatro reinos de Espanha. Vamos ver se eu consigo localizar aqui. Aqui, pronto. Copiar imagem. aqui está, os quatro reinos. eu posso até aqui, colocar aqui um novo slide aqui. Eu acho que ele fica melhor, senão vai ficar muito pequeno aí. Tá aí. Joia. Então, vamos colocar isso aqui, aqui no começo, aqui. Ok, estávamos aqui. Não, pulei aqui. Cadê? Sumiu aqui. Aqui, pronto. Perfeito. Vamos lá. Vamos ver se não tem alguma mensagem a subliminar aqui. Vamos lá. Aqui também, aqui não tem muito o que comentar. Ali, os quatro reinos aqui. É estranho que eles falam de república, mas colocam uma coroa aqui, né? Muito estranho mesmo. Aqui também, o símbolo da estátua da justiça. Aqui. liberdade, igualdade, fraternidade. Aqui, o globo. Vamos colocar aqui, o globo terrestre. Libertei, egalite, fraternité. Deixa eu ver aqui. aqui o símbolo da justiça, a estátua da justiça. Ok? O leão aqui, representando o projeto messiânico, o projeto messiânico judaico, a nova Jerusalém. aqui também, o triângulo ali, liberte, egalite, fraternité. Aqui é plus e ultra. Lembra aquelas duas colunas maçônicas? Deixa eu digitar aqui, plus e ultra. Plus é mais, né? Em espanhol. Vamos ver aqui. O que é esse plus e ultra? Não encontrei aqui. Vamos por república. Também não acha? Que é incrível. Ah, é aqui. É o escudo que nós tínhamos visto aqui. Vejamos. Cadê? Aqui. Plus e ultra. Não sei por que motivo. Mas lembra aquelas duas, dois pilares maçônicos, Boaz e Jaquim. Mas tudo bem. Vamos lá então. Vamos seguindo. Aqui também. O símbolo aqui da justiça. Vamos ver aqui. Aqui é o manginismo, né? Os homens se curvando aqui ao sagrado feminino. Então, é o símbolo religioso aí. Vamos lá. O ginocentrismo. Agora, essas últimas figuras, eu não sei se elas vieram lá da primeira república ou da segunda república. Aqui, eu já não sei dizer. Aqui, aquela tocha de Apolo, que é a tocha da estatua da liberdade, né? Veja como está tudo relacionado. E aqui, a balança da justiça. E aqui, aquele símbolo lá, que agora eu não me lembro, né? O símbolo aqui das duas serpentes. Acho que é saúde. Será que não é isso? Não sei. Vamos ver. Vamos lá. Essa imagem aqui eu não consegui obter em melhor resolução. Eu só encontrei assim, desse jeito mesmo. Tudo borrado. Aqui, o cara fez uma compilação. Vejamos aqui. Deusa da razão. A deusa do dinheiro. Aqui, o leão. Com o leão, que o imposto de renda está perguntando aqui. Mas eu acho que esse leão aqui representa o projeto messiânico. O leão da tribo de Joná, que seria apontando para a nova Judéia, a nova Jerusalém. Aqui, a deusa da razão, a grande prostituta, nua ou com os cílios de fora, Apocalipse 17. Que seria a própria Afrodite, né? Ou a Vênus. Que está na nota de um real. Aqui. Até na República do Congo, também. A mesma Afrodite. Vamos lá. E agora aqui, vamos falar sobre a deusa da razão, mas isso fica para o próximo vídeo, porque nós já estouramos o nosso tempo. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.